Bueno moçada, hoje tem vídeo novo no canal com trova estilo Gil do De Freitas. Hoje com meu tio Celso Oliveira, o tema é Nossa Senhora Aparecida. Deus nos deu o dom da rima e também deu o dom da vida. De joelhos eu agradeço a minha Santa Mãe tão querida. Nos meus momentos de efeto me traz amor e guarida. E o meu verso é uma oração pra cantar em devoção. A Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida A minha devoção tu merece, pois contigo eu compartilho tudo o que me acontece. Por amedusuar minha família este campeiro te agradece. De te amar eu não esqueço, é por isso que ofereço meu verso em forma depressa. Meu verso em forma depressa, eu sei que tu me ilumina Nossa mãe do céu morena, que nos guia e nos ensina Padroeira dos jinetes desta América Latina Teu manto é um raio de luz e peço as bênçãos de Jesus Entregue as tuas mãos divinas Ó Virgem Mãe de Jesus O amor do povo gaúcho é teu amor quem seduz E a fé que eu sinto por ti E a fé que eu sinto por ti este meu verso traduz Nossa Senhora Aparecida Abençoe a nossa vida Com o seu manto de luz Com o seu manto de luz Penso, creio e logo existo Sou teu devoto, minha santa e eu sinto orgulho por isto Por entre pedras e espinhos sigo em frente e não desisto Pois sei que apontas as trilhas Pra manter nossas famílias Unidas na paz de Cristo Unidas na paz de Cristo E de joelho e deixo o joelho no chão Este pedido eu te faço junto com minha oração Se encontrar minha mãezinha Nesta outra dimensão Diga que amo de verdade E que a dor da saudade não sai do meu coração Bueno moçada, essa foi a nossa homenagem A padroeira do Brasil Nossa Senhora de Aparecida Um grande abraço, tche Diga que amo de verdade